Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Final de semana movimentado, Albert, no setor policial. Inclusive um homem foi encontrado morto aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pra toda a nossa audiência. Bom dia pro Antônio Luiz. Pois é, o setor de ocorrência, as ocorrências policiais das últimas 48 horas foi bem movimentado, viu? Muitas ocorrências, violência doméstica. Mas a gente já começa falando desse jovem, né? De 25 anos que foi identificado como David Henrique Pereira da Silva. Ele foi encontrado morto com as mãos e pés amarrados num terreno baldio ali nas imediações do Conjunto Habitacional Novo Oeste aqui em Três Lagoas. Na manhã de ontem, Ana, o corpo havia perfurações possivelmente causadas por faca e esse jovem também estava usando uma tornozeleira eletrônica, viu? A perícia esteve no local e o caso vai ser investigado, né, Ana, pela Polícia Civil. E ontem nas redes sociais a gente acompanhou, né, muitas histórias sobre esse caso, sobre esse jovem de 25 anos. Mas a polícia segue investigando aí, né, sobre o que realmente aconteceu aí com esse jovem de 25 anos. Foi identificado como David Henrique Pereira da Silva, que foi encontrado morto com as mãos e pés amarrados. Ana Cristina. É, pois é, você estava com tornozeleira eletrônica, né, provavelmente era do semiaberto, estava cumprindo pena, né, no regime semiaberto, que você fica, inclusive, com tornozeleira, às vezes retorna para a colônia penal. Mas é um caso, então, para a Polícia Civil esclarecer mais esse homicídio registrado aqui em Três Lagoas. Mas não foi a única ocorrência grave registrada neste final de semana em Três Lagoas, né, Albert? Infelizmente, há acidentes de trânsito também registrados aqui na nossa cidade. É, Ana, e com muita violência também, viu? Porque um acidente gravíssimo deixou duas pessoas feridas. Foi no sábado, né, na rua Antônio Estevam Leal, aqui em Três Lagoas. Os envolvidos nesse acidente, uma mulher em uma Honda Bis e um homem em uma outra motocicleta, viu? As vítimas foram socorridas pelo serviço, né, o SAMU e também o corpo de bombeiros. E as vítimas, Ana, estavam com várias fraturas pelo corpo, viu? Inclusive, a mulher, ela teve que ser entubada. O estado dela era considerado delicado até a noite de ontem, viu? Então, um acidente grave ali na rua Antônio Estevam de Leal, em Três Lagoas, envolvendo essas duas motos. Nas redes sociais a gente acompanhou várias fotos, né, que o pessoal foi enviando, foi divulgando aí nas redes sociais. Foi bem complicado esse acidente aí. As duas pessoas aí, né, foram encaminhadas aqui para o hospital aí em estado grave, viu? Daqui a pouquinho eu volto, Ana. Falando de violência doméstica, foram várias ocorrências de violência doméstica nesse final de semana aqui em Três Lagoas. Final de semana bem conturbado. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes todas essas histórias. Eu volto com você.